Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 5 de junho, segunda-feira, vamos lá começar bem a semana, né? Pedir a bênção de Deus, a graça de Deus, confiando no Senhor, né? A palavra da semana passada foi muito, muito forte, né? Nos ensinando a buscar sabedoria, a palavra de ontem também foi muito importante pra nós, nos ensinando, nos mostrando esse Deus que quer salvar, mas a gente que também precisa querer se salvar. E vamos ver o que a palavra vem nos falar hoje. Hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outros e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Estava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores pensando, Eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, Esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na escritura, A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão E por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Nós estamos diante de uma parábola, Uma parábola onde é nos apresentado, Através desta comparação, Um Deus que espera de nós uma produção de frutos. Um Deus que nos coloca, Um homem plantou uma vinha, Cercou-a, fez um lagar, Construiu uma torre de guarda, Depois arrendou a vinha para alguns agricultores. Aqui está assim, Deus que deixou tudo prontinho para nós. Deixou tudo prontinho. Deus criou o mundo com todas as condições Para que a gente pudesse, Seja ali crescer, se sustentar, Mas seja também para fazer o bem. Ele nos dá todas as condições Para que possamos ser pessoas de bem. Então, esse é o ponto principal dessa primeira parte. Ele me dá essas condições Para que eu possa ser uma pessoa boa. E quando nós olhamos os frutos, Os frutos é esse. O Padre sempre fala, É frutos de amor, Frutos de bondade, Frutos de misericórdia. Só que, o que acontece? Na época que ele mandou Os empregados aos agricultores Para receber a sua parte, Eles mataram, prenderam, bateram. Ou seja, eles não quiseram Oferecer a Deus o que é de Deus. Eles não quiseram dar a Deus o que é de Deus. Eles destruem aquele que vem Trazer as coisas de Deus. E é interessante porque Jesus estava falando ali Para os chefes dos judeus. Eles estavam tentando destruir Aquele que vinha falar De Deus, que era Jesus. Então, eles estavam usurpando Daquilo que lhes foi dado. Eu gosto muito de pensar Que Todo bem que nós produzimos Nós não podemos produzir Só para nós. Tudo aquilo que Deus Nos concedeu Ele não nos concedeu Só para a gente poder Possuir. Mas para que a gente também Possa fazer o bem Com aquilo que Com a qualidade Com o dom que ele nos deu. Que a gente pudesse fazer o bem Com o que nos foi concedido. Eu não sei você, mas É uma das coisas que Que me norteia muito E Que me faz Faz Ter sentido a minha vida E eu gosto de partilhar isso Porque é verdade É quando eu sinto Que a minha vida Aquilo que Deus me concede Eu estou ali Ajudando o outro Fazendo o bem para o outro E quando eu estou fazendo O bem para o outro Eu estou devolvendo Esses frutos Para Deus Né? Jesus ele deixa Muito claro Que amar a Deus Ele vem Caminhando Junto com o amor Ao próximo Eu vou amar Jesus Quando eu estou amando O próximo Então eu não Eu não usurpo Eu não pego tudo Para mim Mas eu sei Partilhar Eu sei Enxergar o próximo Eu sei ali Né? Entender que Se Deus me concedeu Um pouco a mais Se eu tive a graça Seja pelo meu esforço Porque tem gente que fala assim É, mas eu tenho porque eu trabalhei mais Ele não tem porque ele não fez Irmão Não importa Mas se eu tenho Nossa É tão bom Saber que a gente pode oferecer É tão bom saber que a gente pode Ajudar Né? Estar nessa condição De ser ali uma pessoa de bem na vida do outro Não perca essa oportunidade Né? Não seja usurpador dos bens que Deus te deu Deus te deu Mas não deu para você viver Esse Esse egoísmo Deu para que você pudesse ali também Fazer com que outras pessoas Né? Pudessem usufruir dessa graça Né? Senão a gente vai estar como esses Né? Agricultores que batem Que matam Que falam É tudo meu Nós não vamos dar nada para ninguém Né? Perdeu 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 Né? Para falar a linguagem aí do Do mundo do crime Né? Perdeu 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 Olha a situação Deus Ele espera Os nossos frutos E os nossos frutos a gente Vai Distribuir aqui Os nossos frutos a gente vai distribuir aqui Entre nós Quando eu ajudo um irmão Quando eu faço o bem para o outro Quando Quando eu sou um sinal ali Da benção de Deus na vida do outro Hoje a palavra está falando sobre isso Não seja usurpador de tudo aquilo que Deus te deu Deus não deu só para você Deus te deu todos esses dons Todas essas qualidades Para que você também pudesse fazer o bem na vida do outro Faça E ó Você A tua vida vai ter um sentido totalmente diferente A tua alegria será muito maior Quando você perceber Que você pode fazer a diferença na vida do próximo Então nós vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém